O projeto São Paulo é parte do projeto Estados da Fundação Perseu Abramo e foi montado a partir dos grupos de trabalho que elaboraram o programa de governo participativo do PT de 2014. A partir disso, nós montamos uma rede de colaboradores e colaboradoras que vem trabalhando para construir uma crítica substantiva, uma crítica bem fundamentada ao projeto Tucano para o Estado de São Paulo e também elaborando projetos alternativos, propostas alternativas, dentro do espírito do modo petista de governar. Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é Abidail Ambruster, sou especialista em segurança pública e direitos humanos e sou membro da coordenação do Soteral Estadual de Segurança Pública do PT de São Paulo. E vou falar com vocês sobre as diretrizes e propostas para a elaboração da construção do plano de governo em suas respectivas cidades. Uma das principais dificuldades, quando nós falamos em segurança pública, é reconhecer que, de fato, é uma política pública. E para que possamos ampliar esse entendimento, vamos nos aprofundar um pouco mais nas políticas de segurança pública do Partido dos Trabalhadores, principalmente nos seus pontos fundamentais. Fundamentos da política de segurança pública, Primeiro ponto, é uma perspectiva democrática que devemos construir políticas públicas de segurança. Defendemos também o planejamento participativo dos rumos da política, transparência e controle social das ações públicas na área. Terceiro ponto, tal política deve ter como objetivo centrais a proteção de direitos, a oposição à guerra ao inimigo a qualquer custo e a promoção da sensação de segurança para a comunidade. O município, para gerar políticas públicas voltadas ao campo da segurança pública, deverá realizar um diagnóstico participativo nos seus principais passos. Deve ser elaborado um diagnóstico, levando em consideração os dados quantitativos e qualitativos. Segundo, a identificação das prioridades e fundamentos num plano de segurança urbana. Terceiro, criação de um espaço institucional na gestão municipal, que são compostos de Secretaria de Segurança Urbana, Gabinete de Gestão Integrada, Comitê de Comando Integrado e Guarda Civil. Sendo esta última, consta na Constituição Federal, apresentada pela Lei Federal 3022, promulgada pela Presidente Dilma Rousseff. Propomos também o Cinturão de Segurança, visando contribuir para o aumento da sensação de segurança. Os municípios de São Paulo poderão compor o chamado Cinturão de Segurança, onde poderão compartilhar informações constantes até o apoio operacional, visando a construção de um plano conjunto, haja visto o aumento da violência das cidades no interior paulista. Vamos falar agora da maior cidade da América Latina, São Paulo. Na cidade de São Paulo, as subfeituras são correspondentes a pequenos municípios para onde são enviados os reclames e pedidos da população a fim de solucionar os problemas apontados. Gerecionação de educação, saúde, cultura, tendo sempre a promover atividades para a população. Além disso, elas cuidam das manutenções do sistema viário, da rede de drenagem, da limpeza urbana, da vigilância sanitária, da drenagem, da epidemiologia e outros papéis que devem ser dispostos e transpostos pelas respectivas administrações. Essas regiões em locais mais humanizados, para que transformassem as regiões em locais mais humanizados e cheios de vida. No entanto, com o avanço da urbanização, nos últimos anos, surgiram outros tipos de problemas que vieram a culminar na maior cidade da América Latina. E o subprefeito, a subprefeita, nos últimos tempos, tiveram que se debruçar para a resolução desses problemas. Onde a violência crescente, por culpa da falta de gestão de segurança pública por parte do governo tucano, culminou na ingerência desses problemas. Com os índices de criminalidades alcançando níveis alarmantes, é preciso que a subprefeitura, assim como o prefeito, tenha à sua disposição uma equipe de trabalho constante em prol do acolhimento da análise das informações referentes à segurança urbana para que se possam gerir os problemas referentes à sua área de competência. Atualmente, é cada vez maior o clamor por mudanças na estrutura da segurança pública no Brasil. E o município tem lugar nessas mudanças. O subprefeito ou a subprefeita, como gestor ou gestora, deve ter à sua disposição todos os dados necessários para que com a sua equipe possam tomar medidas imperiosas e precisas para a solução dos problemas da sua região. Nesse momento, nesse interi, está em tramitação na Câmara de São Paulo a PL 903 de 2013, de autoria do vereador Jair Tato, que cria a supervisão da segurança urbana na cidade de São Paulo. Enfim, companheiros e companheiras, é necessário que nossos candidatos e candidatas tenham em mente as propostas de segurança urbana realmente cidadã que só o Partido dos Trabalhadores pode proporcionar. Desejamos a todos vocês uma boa sorte e que possamos, enfim, avançar com verdadeiras propostas e políticas de segurança urbana para a nossa população. A todos, um grande abraço.